Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Enfertação da sua empresa. Sabe o que já quer o Valde Cisbrasil? Enfertação da sua empresa. E... Ajuda o dia com estilo e... Ajuda o dia com estilo e... E... Não se necessita a sua vida. ... Se não quer o Valde Cisbrasil. Foi ele olhar, minha faceta E a montanha do lado Vamos lá, sem ver o caminho Beleza, solta-se E a maneira, sem falar Que, berço de peTO Hoje passou um gibto Prove de Gócínio, Проfia, algo minto E pra planta que ontem se aproximou F SOLU lacrete, a equipe na Tesla Cart Catch e tradition É o que statistics doляется Música 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 Engedece Música Música Música